Ó, também na linha Natural Sprout a gente tem as toalhas, tá? É uma toalha bastante com toque delicado, é uma toalha com uma qualidade bem legal, ela é uma toalha para o banho, tá? Diferente de outras que a gente possui na linha, por exemplo, da Steven. E aqui ela é o capuzinho, a parte de fora é toda no algodão, é um toque super gostoso e ela é toda lúdica, né? Olha aqui que legal. Essa é a do tigre. Então a gente tem mais temas, né? Tem aqui a do hipopótamo, tem a do elefante rosinha, todas possuem alguma coisinha diferente do bichinho, né? No caso aqui, do elefante são as orelhinhas que são preenchidas, esse aqui no caso é a do guaxinim, ele tem o focinho fofinho. Então é uma toalha super bacana. E continuando aqui na linha, a gente tem também o organizador de parede, né? Aqui dá pra ver como que dá pra fixar, você pode colocar ele na parte da porta mesmo, ou a porta do quarto, ou a porta do armário do guarda-roupa da criança, pra otimizar o espaço, né? Então ele é bem facinho de montar, ele vem só, você só puxar a parte externa, ele vem com esse, com essa pecinha aqui que é só colocar pra manter aqui o espaço bem abertinho, né? Então aqui pode colocar livro, pode colocar brinquedo, meia, é um produto super legal também. E aí Obrigado.